E aí, galera, como vocês são, Alexander? Hoje eu tenho uma lista para vocês. Há uns 10 diferenças que nós temos lá na Rússia e com certeza diferentes que nós temos aqui no Brasil. E se você gostaria de assistir esse vídeo comigo agora, só presta atenção. Pai, rai! Galera, no primeiro eu gostaria de falar sobre pessoas a carinho de vocês que vocês têm. Vocês têm muito carinho uns com os outros, com brasileiros, até estrangeiros também. E eu acho isso muito legal e muito bacana, galera. Lá na Rússia, nós não temos tanto carinho, tão mostração de carinho que vocês têm aqui no Brasil. Por exemplo, você conversa com uma pessoa aqui no Brasil, você pode... Não sempre conhecia muita pessoa, na primeira vez, seja abraçar ele, tocar ele, sabe? Dar beijo, sabe? Conversar bem com ele, muito aberto. Lá já na Rússia, galera, nós quando vi a pessoa, provavelmente não se dá mal para ele. E começar um pouco de longe, conversar, um pouco aproximar com o tempo com ele, sabe? Mas nós nunca vamos abraçar ele, dar beijo, tocar a pessoa. Nós não conhecemos, sabe? Para nós, Rússia, vai ser um pouco esquisito, sabe? Eu tenho meu espaço, tenho seu espaço, eu não conheço você. Porque eu beijar você, ou você vai beijar minha namorada, ou minha esposa, ou nenhuma pessoa que você gosta, né? E essa pessoa vai beijar sua esposa namorada. Você vai achar isso muito esquisito, mas aqui, no Brasil, é bem normal, galera, né? E é também um tipo muito... É, percebeu, por exemplo, e você conversa com a pessoa, você pode falar, ah, até logo, abraço, sabe? Para mim, é um pouco até esquisito, porque é com um homem, e outro homem fala para mim abraço, eu penso, nossa, já na Rússia você vai ser um pouco esquisito, e você vai falar em Rússia, tipo, eu abenho a tebe, das corvas, demais, sabe? Só é muito engraçado isso, que lá em Rússia, eles têm mais um pouco preconceito com isso, sobre mostrar seu amor com as outras pessoas, sabe? Eu acho que isso aqui são muito esquisitos tênicos, mas nós temos lá na Rússia, sim, galera. Também, galera, eu percebo que vocês também têm aqui no Brasil, é na fila você ficando mais perto, você sabe mais com pessoas, conversa mais, é fácil do que lá na Rússia, porque lá na Rússia, senão você não ama muito pochassum como pessoa que você não conhece, não vai ficar muito perto como pessoa, né? Tipo, tocar ele, perguntar muitas coisas, aqui no Brasil vocês sejam um pouco mais abertos, amorosos, carinhosos, e acho que isso é muito legal que vocês têm aqui no Brasil. Também, galera, o que eu gostaria de falar para vocês que têm, que vocês têm jeitinho brasileiro, quando você se atrasa, sabe? Lá na Rússia, galera, é um pouco mais popular, por exemplo, e você marca com uma festa, com uma pessoa no horário certo, por exemplo, às 7 horas da tarde, ou 8, você vai chegar no ponto, você pode atrasar assim como mais, no máximo 10 minutos, mas já isso vai ter que ser como muito rude lá na Rússia, e você já vai precisar pedir desculpas, sabe? A pessoa pode não gostar disso. Aqui já no Brasil, galera, você, por exemplo, marcar uma pessoa sair às 8 horas da tarde, às 9, e você chega uma hora e meia depois, sabe? Essa aqui é bem comum aqui no Brasil, sabe, galera? Mas lá, galera, na Rússia, ele não gosta, ele é mais pontuais, e isso vai ser muito rude, você vai muito atrasar numa festa, uma reunião, ou num lugar que você se marca como essa pessoa. Eu bem gostaria de falar que houve diferença aqui no Brasil, por exemplo, você chega a um lugar para se torcinar carro perto de igreja, ou restaurant, bar, ou outra cidade, como turística aqui no Brasil, né? Você chega, deixa o seu carro, e tem cara lá, tipo, cobrando você, falando, ô cara, deixa eu olhar o seu carro, né? Tipo, e você precisa pagar para isso. Aqui já tem muito costume com isso, como já é bem normal, você não fica muito chocado com isso, né? Mas, eu, por exemplo, penso, o cara que assumiu o dinheiro, né? Ele que olha o meu carro, mas eu sei que ele não vai fazer nenhuma atenção com o meu carro, mas aqui é o seu dinheiro. Já mais fácil me pedir dinheiro, eu tenho que falar que ele vai vir o meu carro, sabe? Aí você pensa, não, você tem um sentimento e você não vai dar, pode acontecer uma coisa com o seu carro, né? Vai arrascado, roubado, batida, e você pensa, pagar para ele não pagar, ah, melhor pagar, sabe? Mas, também que muito engraçado o que aconteceu, que eu fui com o meu amigo lá no São Paulo, no centro de parco lá, e o cara pediu dinheiro, falou que o funcionário lá, que ele precisa pagar lá para o assustamento, e que precisa pagar para ele, ele vai dar um ticket para você, que você pode ir para cá, estacionar o seu carro lá. Mas lá tinha uma galera signal, que não precisava pagar nada, sabe? Lá tinha o assustamento livre, e não precisava pagar nada. mas ele mesmo se falava que eu preciso pagar, que ele só foi um funcionário, mas enfim, o nosso amigo pagou isso, mas ele falou para mim depois, que esse cara somente pega dinheiro das pessoas, mentindo que ele é funcionário desse lugar, mas isso é bem comum aqui no Brasil, né? A galera mais nunca viu lá na Rússia. Agora, galera, eu gostaria de falar sobre jeitinhos que vocês fazem com as mãos, galera, muito engraçado, sabe? Vocês gostam de expressar com as suas mãos, por exemplo, isso significa cheio, né? Já isso começou comigo, aí eu fui com meus amigos aqui no Brasil, no restaurante, né? Nós vi que tinha muitas pessoas lá dentro, mas não pensava que tinha um lugar livre, e o intendente lá do restaurante falou para nós, galera, desculpa, não tem um lugar muito cheio. E lá, galera, na Rússia, vocês não sabem o que é isso, sabe? Vocês têm muitas expressões nisso. Por exemplo, eu já também vi aqui no Brasil que vocês gostam de fazer como expressões com mãos desse jeito. Vamos rápido, né? Lá na Rússia, galera, nós não temos essa expressão também. Temos várias expressões que vocês fazem com as suas mãos, sabe? Acho que isso é muito legal, que nós temos lá na Rússia. Mas tem uma expressão que nós russos temos que eu nunca vi aqui no Brasil. Essa expressão com gesto como desse jeito. Nós, galera, na Rússia, chamamos isso FIGA. FIGA significa, galera, mais ou menos, você, por exemplo, quem prestar uma coisa de uma pessoa ou quem prestar dinheiro e pessoa essa não que dá para você, você pode falar para você isso, toma. VUKUSI. FIGA. Então, essa expressão é muito popular lá na Rússia. Adultos não muito usam isso, mas crianças muito usam isso com essa significação. Mas aqui, galera, no Brasil, eu nunca vi isso. E a vida, tem uma diferença que vocês têm aqui no Brasil, galera, no trabalho. Vocês no trabalho não muito formal, galera. Lá na Rússia, eu sou um pouco mais formal no trabalho, um pouco mais sério. tipo, a cada faz suas funções. Aqui, já no Brasil, vocês não têm muita formalidade, né? E acho que isso também é muito bacana. Acho que o ambiente do trabalho que vocês trabalham fica mais bom, sabe? Mais amigável, sabe? Para trabalhar. Aqui, você já no Brasil, um pouco mais andando onde você quer, quase, sabe? Comércio com o pessoal, bate-papo. Você não muito fala do jeito formal, até que vocês têm um gerente e outros funcionários que vocês têm aqui no Brasil, supervisores, managers, não sempre falam muito formal, sabe? Acho que isso é muito legal que vocês têm aqui no Brasil. E a percebeu aqui no Brasil que vocês também, galera, tem muito legal que muito, eu acho bacana e você gosta de uma pessoa, seu namorado, esposo, sua pessoa que você ama que você tem aqui no Brasil que vocês gostam de andar com maus dados, galera. Você gosta de mostrar mais carinho da pessoa que você gosta, ama, você não sente vergonha com isso e acho que isso é certo e muito bacana que vocês têm aqui no Brasil. Por exemplo, você gosta de pessoas, você pode abraçar no frente dos outros, beijar, falar umas coisas boas que você gosta de falar pra pessoa na frente dos outros, gosta de entrar com maus dados sempre lá. Lá na Rússia já é difícil ter nisso que pessoas não gostam de muito mostrar seu carinho da pessoa que ele gosta pras outras pessoas, pessoas não gostam mostrar seus sentimentos pras outras, Acho que isso é um pouco errado lá na Rússia, é difícil ter um pessoal adulto andar no marido com esposo junto com maus dados, abraça, beijo na rua, é muito difícil que acontece. Aqui hoje no Brasil já é bem mais normal, pessoas se adultam andando, abraçando, beijando, sabe? Andando com maus dados, acho que isso é muito lindo, você não precisa sentir vergonha o que você acha, o que você sente pras outras pessoas na frente das outras pessoas. Então galera, eu achei isso muito, muito bacana de vocês. E também que vi diferenças que vocês tem aqui galera no Brasil, lá na Rússia, por exemplo, como essas pessoas chegam na sua casa ou você mesmo, brasileiro, chegando na sua casa, difícil você vai tirar o sapato, sua bota na frente da sua casa para depois andar dentro da sua casa. Já lá na Rússia, galera, é mais fácil desse jeito, você chega de rua, você tira seu tênis, seu sapato, é difícil nós andarmos com o chinelo, por causa de frio, sujeira, que pode ter na rua, não é muito acostumado a andar com shorts e chinelo, você não sabe, e nós tiramos no começo de casa ou nós tiramos dentro de casa num carredor, sabe, que nós temos na entrada lá. Você tira a sua bota, o seu tênis, você coloca o chinelo ou você depois começa a andar dentro de casa. Aqui já galera no Brasil, ela já percebeu isso, o pessoal entra na sua casa ou você entra na sua casa, você definitivamente vai tirar já na hora seu tênis ou bota, você já entra dentro de cozinha, dentro de sua casa ou apartamento e depois você tira e fica muito sujo, mas é difícil você faz isso. Lá já na Rússia, galera, nós sempre tiramos, pode ser para casa de sujeira de sujeira que nós pensamos que tem lá na Rússia ou para casa de neve quando derrete tem muita sujeira, mistura com sujeira com terra, tem muita sujeira, né? Nós gostaríamos de tirar a bota ou tênis e colocar dentro de casa o chinelo e andar somente desse jeito em casa. Mas se vocês aqui no Brasil não fazem isso, difícil é ver isso aqui no Brasil. Eu também gostaria de falar sobre como vocês tomam nos banhos, galera. Vocês tomam banho cada dia, uns três vezes por dia. Nós tomamos lá mais ou menos um dia por dia banho, né? Tipo de trabalho ou academia ou quando a pessoa pratica muito esporte, né? Aqui no Brasil vocês tomam vários banhos por dia. Eu acho que isso está certo aí porque você faz isso por causa de calor, trabalho, academia, você sempre ficando suado. Você gostaria de ir mais tomar banho com isso e acho que está certo. Mas se lá da galera na Rússia, até bem que não se viu aqui muito diferente quando você gostaria de tomar banho ou tomar chuveiro, nós lá temos chuveiro e banheira. Aqui, ou seja, no Brasil não tem muitas pessoas que preferem banheira, né? Ou jacuzzi. Tem mais pessoas que preferem chuveiro só, né? Lá na Rússia também nós, por exemplo, somente só chuveiro você quer tomar banho rápido, mas tem muitos russos que gostam de deitar no banheiro, né? No banheiro com água morna, com espuma lá dentro, relaxar depois de trabalho, de muito corrida, né? Aqui no Brasil é difícil vocês terem banho aqui no Brasil. Já percebeu isso? Não é comum pessoas muito usam banho, né? E aqui lá no Tabimau Rússia que a galera tem lá nós temos lá água gelada e quente. Como eu lembro do lado esquerdo nós temos água gelada e do lado direito nós temos água quente. E você pode regular a sua temperatura qual é de temperatura você gostaria de tomar chuveiro ou banho, sabe? No inverno eu acho que isso muito ajuda de tomar banho ou levar louça, né? Que nós temos lá na Rússia e um pouco mais legal isso que tem aí, sei lá. Eu gostaria de que tem muito aqui no Brasil também. No último, galera eu gostaria de falar sobre o acacimento de casa, galera. Aqui vocês no Brasil é difícil ter um casa com muito acacimento dentro de casa, né? Por isso no inverno não se sente um pouco mais frio que nós moramos aqui no Brasil. Lá na Rússia, galera no inverno é... Sim, mais frio lá no inverno. Só que dentro de casa você não sente nenhum frio porque ela tem acacimento dentro de apartamentos ou suas casas e nós no mundo sentimos frio dentro de casa. Mas aqui no Brasil por exemplo o inverno é bem mais suave e mais quente que nós temos lá na Rússia mas dentro de casa não tem comum pessoas ter acacimento dentro de casa e você já sente mais frio dentro de casa por causa disso. Lá na Rússia nós temos um acacimento que vai ter dentro de um muro ou tem um papete de muro com canos que vai ter água quente ou outros acacimentos que nós temos lá e nós não muito sentimos tão frio dentro de casa. Você pode andar com camiseta normal. antes tinha um frio sabe lá dentro de casa no inverno mas aqui no Brasil você vai sentir assim porque tem muitas casas que não tem conhecimento que tem aqui no Brasil que nós temos lá na Rússia. Essa foi a igreja. Essa foi algumas diferenças que nós temos lá na Rússia e aqui no Brasil. Tem muito mais porque cada seu país tem suas diferenças e você gostaria de receber esse vídeo comigo agora deixe sua joia deixe seu comentário quais seus vídeos você gostaria de que fiz mais para vocês como algumas dicas sobre Rússia língua ou outros vídeos que você gostaria que fiz mais para vocês se inscreva se inscrever e пока пока